Que tal aprender como resgatar os seus produtos da vitrine? Comece acessando o nosso site eufaçocultura.com.br. Na tela inicial do site, clique em Entrar e insira o e-mail e a senha cadastrados. Após escolher o produto desejado, clique em Resgatar. Confira se a quantidade do produto escolhido está correta e confirme em Solicitar. Pronto! Seu resgate foi realizado. Informação importante. Se você é um parceiro como ONG ou Escola Pública, a solicitação de resgate tem até 7 dias úteis para ser avaliada. Ao término desse período, você receberá um e-mail sobre o status da sua solicitação. Após aprovada, a solicitação entrará em status de pré-aprovada, indicando a reserva dos ingressos. É fundamental que a ONG ou a Escola enviem no máximo 24 horas o recibo assinado pelo responsável da instituição. O download está disponível na aba Aguardando o recibo. Depois, basta anexá-lo e clicar em Enviar recibo. Após a análise, você receberá um e-mail informando se o recibo foi aprovado ou não. Caso aprovado, os cupons estarão na aba Solicitados, para perfis de pessoa física, e na aba Ativos, para ONGs e escolas. Agora é só clicar em Gerar cupom, apresentá-lo na bilheteria e curtir essa experiência com o Eu Faço Cultura. Para itens como livro, CD, DVD ou outros produtos físicos, basta aguardar para recebê-lo no endereço cadastrado em até 45 dias. Você pode acompanhar o processo de solicitação pelo código de rastreamento no painel de usuário, na área de Solicitados, para pessoas físicas, e nas abas Ativos e Encerrados, para ONGs e escolas. Acesse o site e venha fazer o seu resgate!